Música Você achou que poderia se esconder de mim, Mendoza? Eu te ensinei tudo que sei. Que merda, chuva ainda, Niki? Que merda, tira desse babaca! Ai, ferrou. Vixe, piassado. Tchau, tchau, Niki. Niki! Droga, caia! E aí, tá tudo bem. É Dolph. Você não vai atender e dar um alô? Direto para a caixa postal do cara morto. Espero o que você está fazendo. Dolph vai querer uma atualização. Estou mandando uma para ele. Vamos, Tyson, onde é que você está, porra? Ele já deveria ter saído daí. Faz mais uma hora. Talvez ele se perdeu. Tem uma placa na porta que leva para o tanque. Será que é tão difícil? E aí, pessoal, desculpa, me perdi. Onde você está, porra? Encontrar o tanque de água foi fácil. Encontrar a drenagem, nem tanto. Tem mais canos do que um órgão de igreja ali. Ei, Tyson, fique longe das câmeras. Relaxa. Tudo o que eles estão vendo é um limpador de janela. Preparem o cabo. Estamos nos movendo. Contato mínimo pelo rádio agora. Entendi. Cara, o Dolph não podia ter colocado o escritório num prédio menos sinistro? Fique contente por ele estar naquele prédio. Caso contrário, estaríamos ferrados. Os arranha-céus daqui têm um tanque de água no topo? A maioria deles mantém eles estáveis durante a temporada de furacões. Cara, entre os elevadores biométricos e o vidro à prova de balas, Dawes deve pensar que a cobertura é praticamente impenetrável. Acho que vamos descobrir, né? Vamos. Tyson vai jogar o cabo a qualquer minuto. Aí está, vão. Ok, me dá um minuto. Vamos, estão meio que em cima da hora aqui. É, eu sei. Uma coisa. Vocês realmente estão certos disso? Meio tarde para isso, né? Olha, eu só estou perguntando. Se eu fosse ter milhões de litros de água derrubada em cima... É, centos mil. Ou milhares de litros, seja lá o que for, eu ia querer ter certeza de que é seguro. Só estou falando. Ei, se tiver outro caminho para a cobertura, eu aceito. E explodir o tanque estabilizador foi suído. Ei, parecia bem mais fácil quando não tínhamos o que fazer. Nossa. Tá, isso que está dentro do cronograma. Me dá o C4. Aqui. Ei, tem sanduíche de queijo e presunto aqui também? Eu poderia escrever bomba nisso, se quiser. Vamos lá, vamos acabar logo com isso. Leve o cabo para o barco. Cara, eu devia estar lá em cima com o bruto. Você quer trocar de lugar? Sabe, na verdade, eu acho que eu estou bem. Divirta-se. Boa tentativa. Se você quer dar uma olhada no sargão, a garagem do lado direito tem uma boa visão. Há várias formas de entrar. É o que parece. Tem uma doca de carregamento nos fundos e uma escada para o mezanino do lado. E também tem a porta da frente. Tem muitos guardas. Muitos guardas. Estamos com... Precisamos. Se você quer dar uma olhada no sargão, a garagem do lado direito tem uma boa visão. Parado! Com as mãos para cima! Nossa! Com as mãos para cima! Com as mãos para cima! Com as mãos para cima! E aí? Com as mãos para cima! Toda noite e toda manhã os policiais da delegacia pisavam numa cidade cheia... Pare! Fique com as mãos pra cima! Mãos estão lá em cima! Que diabo! Não se mexa! Fica quieto aí! Só vai... Fica quieto! Fica quieto! Fica quieto! Ah, trancado. O posto de segurança fica no saguão. Deve ter uma pista por aqui. Ok. Aposto que eu consigo descobrir este código. Elevador destrancado. Muitos guardas para um quadro de julho. Acho que o Dó sabe que estamos vindo. Talvez. Mas duvido que saiba como. Pessoal, eu estou no 19º andar. Tem um grupo de guardas aqui. Ok, então vamos para o 20º. Acertaram eles de cima, boa. Então me diga, o que você fazia no 4 de julho quando era criança? Você sabe, colocar molho de peixe no cachorro quente, ver coisas explodir. É, estamos a caminho. Mãos para cima! Não se mexam. Não se mexam. Parado! Fique bem aí onde você está. Tá bom. Fique bem aí onde você está. Fique bem aí onde você está. Fique bem aí onde você está. Não tem nada mais, Miami. Não tem nada mais. Se eu tivesse que desenhar uma imagem sobre a liberdade, seria isso. Quer outra cerveja? Peguei uma, cara. Que porra é aquela? Encontramos algo. Por que você acha que Dolls chamou todos no fim de semana? Tinha alguma coisa se mexendo aqui. O negócio sobre Dolls é que ele sempre sabe algo que eu não sei. Cara, você não é um único. Fica aí, quieto. Tá, ok. Continue procurando. Ok, eu espero aqui. Vou dar uma verificada. Encontrei ele. Viu, putado. Se liga! 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 Eu cuido desse cara, maluco da porra! Cuidado! Quem é? Vamos! Vamos! Tira nada de processo! Por aqui! Eu estou vendo ele! Por aqui! Dyson disse que estava no escritório do canto, certo? Ei, vamos! Vamos! Tom, Homer fez um lanche para você. Ei, você sabe que faz uns oito dias que eu não vou para algum lugar, né? Ei, tem certeza que a copa não é certa? Tenho certeza! Eu acho que vocês dois são pirados! Vamos para cima! Agora vem a parte divertida! Toss depende daquele elevador pessoal para manter a cobertura segura! Homer disse que não era hackeável! Ainda bem que não estamos hackeando! Tô! 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 Em Los Angeles, você disse para eu confiar em você e eu confiei. Veja no que deu. Diga, relaxa, Kai, vai funcionar. Não faço ideia se isso vai funcionar. Então acho que é a minha vez confiar em você. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.